Música Não acredito que o que eu encontrei aqui é agora Gente, bom dia! Música Música Bom dia gente, olha onde eu estou Olha essa natureza linda Estou aqui na chácara E todo final de semana A gente está vindo aqui para dar continuidade ao nosso projeto Como vocês sabem, a gente já fez o barraquinho E esse barraquinho vai ajudar mais na frente Na nossa construção Na construção da nossa casa Eu agradeço a todos que virem aqui no meu vídeo E comentem conforme Não esqueçam de dar o joinha gente Porque o Youtube ele recomenda Muito obrigada a todos E eu estou assim Muito agradecida a Deus Por essa bênção Que a gente tanto esperava Então eu agradeço demais E agradeço a todos vocês Que vierem aqui Me prestigiar Então vamos Dar continuidade Ao nosso vídeo O que a gente vai fazer Hoje Durante Esse dia Obrigada a todos Música 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 Pronto pessoal Agora eu estou fazendo aqui Um carreirinho ligando Um pé de muda A outra Para facilitar a locomoção Na hora de estar molhando as mudinhas E como aqui o terreno Ele é bastante empedrado Cheio de pedra E as pedras aqui São pedra grande Um terreno Cheio de brita Assim Fica um pouco Mais difícil Para capinar E para cavar também Para plantar as mudas Então eu cavo um buraco E coloco Uma terra mais arenosa Eu estou pegando ali Do outro lado ali De uma terra Mais fofa Melhor para poder plantar Aí eu fiz aqui também Um carreirinho Desse outro lado aqui Aí ficou tipo assim E eu fiz um carreirinho Ligando Até a casa Que é essa Essa estradinha aqui Que liga até na casa Para facilitar na hora De molhar as mudas Aí eu vou seguindo A fileira aqui Para baixo Porque essa aqui É uma grota Que quando chove Desce bastante água E fica melhor Para poder nascer As mudas Já ajuda A irrigar as mudas Aqui no caso Daí desse lado aqui Eu estou plantando Por enquanto Só muda de pé De manga Que vai seguindo aqui Mas vai plantar também Muda de pé De banana Também nesse lado aqui Porque é um lado Muito bom Para dar algumas Mudas frutíferas Tipo manga Banana Até goiaba Também Acerola E outras frutas Também E acompanha o vídeo aí Aí pessoal Minha mãe está plantando Outro pezinho de manga Aqui A outra mudinha Colocou um pouquinho De cinza Eu vou ajudar ela A puxar a terra aqui Para colocar Vamos plantar mais Essa muda aqui E outras mudas Ali na frente E colocamos A terra aqui Depois colocar uma terra Mais fofa Porque tem mais É pedra aqui E aí Vou fazer o resto Para ela E aí meu pai Veio ajudar aqui Pessoal Está capinando o restante Aqui Está faltando Só mais umas Umas três moldinhas Para plantar De pé de manga A gente vai plantar Essas outras três Que está faltando aqui E aí Como eu falei Para vocês Aqui o terreno É meio difícil mesmo Para poder capinar Cheio de pedra E a inchada Acaba ficando cega Por causa desse terreno Assim Mas dá para tirar Depois a mola inchada E tira os dentes Que as pedras Causou Aí vamos fazer Só os carreirinhos E aí em cada intervalo Para onde está Uma muda Interessante Que assim que você Capina Que você corta o mato Ele rapidinho Já começa a secar Ele seca rápido Esse capim aqui Mesmo porque Está muito quente É O sol está muito Forte O capim Seca rápido Fica fácil Para queimar Depois o restante Ou para utilizar Como adubo Também O restante Que sobra Aqui que um tempo Sobra terra Fermenta Aí depois Acerta um adubo Olha pessoal Já comecei a plantar Aqui Umas mudinhas E vou seguir O dia Plantando mais muda Mas essa daqui É a primeira muda De pé de manga Que eu Plantei aqui E aí eu vou Seguir plantando Aqui Nesse caminho Aqui Algumas outras mudas Que está faltando Já plantei Uma para ali E o pé de manga Ele já está Desse tamanhinho Assim Daqui a uns dias Ele vai estar Maior Fiz um carreirinho Aqui para poder Facilitar Porque O capim aqui Está muito alto Está muito grande Aí o carreirinho Aqui para poder andar Na hora De molhar Olha gente Esse daqui É o novo fogão A linha que o Fernando Fez ontem Não deu para mostrar Muito do O processo Do Dele fazendo Mas o fogão Ele ficou bem feitinho Bem bonitinho Ele fez com Um barro mesmo E com pedra E aí ele utilizou O cupinho O barro do cupinho Para poder fazer Esse fogãozinho aqui Ficou bem Bonitinho mesmo Bem feitinho Para poder A gente está Fazendo as comidas Aqui nele E café da manhã Nos vídeos anteriores Eu mostrei O pézinho De melão O tamanho que estava Ele estava um pouco menor Olha o tamanho Que já está agora Os pezinhos Que mãe plantou Aqui Mãe saiu plantando Em vários lugares Aqui Esses pezinhos De melão Já faz Uns tempinhos Uns dias Aí ela veio Hoje aqui Já molhou de novo Ela está molhando Sempre aqui O pé de melão E cuidando dele Botou umas pedrinhas Aqui ao redor E limpou também Ao redor Mais pai E eles estão Crescendo Com tudo Bem bonitinho Os folhinhos Né Os folhinhos Já estão Se abrindo Daqui um dia Está esparramando Aqui no chão E eu vou mostrando O processo Para vocês Acompanhar Até A hora Que eles der O melão O melão Mas já tem Bastante Já Já estão Tudo Crescidinho Pessoal Agora a gente Está indo Ali no rio Para buscar Um pouco De água Eu vou Eu vou Buscar Também Um pouco De água Para molhar A armuda E amanhã Vai buscar Água Para lavar Os trinhos Porque por enquanto Aqui a gente Não está tendo Acesso A água A gente Não fez Ainda Não ligou A água Aqui E só vai O poço artesiano Só vai fazer Mais para frente Porque a gente Não está ainda Com a condição Vai ser tudo Planejadinho Dentro dos conformes A energia elétrica Também a gente Vai ligar Posteriormente Para poder Estar usando Aqui a energia Fazer as coisas Com mais facilidade Vai facilitar tudo Quando estiver Tudo Prontinho E daí a gente Vai buscar Um pouco de água Para usar Durante o dia Que a gente Tem o costume De ir lá no rio Pegar E acompanha o vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal da minha mãe Dessa força Deixa seus comentários O que vocês estão Achando do conteúdo Aqui Que a gente Vai estar trazendo Muito mais Conteúdo Para o canal E agregar Um pouquinho mais Para o canal Da minha mãe Olha aí pessoal A diferença do rio Daquele dia Que estava cheio Para hoje Era isso aqui Que eu estava Querendo dizer Essa aqui Era aquela parte Que estava Inundada Até nos galhos Ali do pé De gameleira E o rio No seu nível Normal Ele fica Desse jeito Aqui Com as águas Cristalinas Dá para enxergar O fundo Direitinho Ele vem até aqui Ele estava Até ali Onde está Esse barro Molhado Até lá em cima E as galhos E as galhas Estavam balançando Aquele dia No vídeo Anterior Eu mostrei Para vocês Que aquela ilha Ali do meio Ela estava Submersa Praticamente A água Estava lá Em cima Dela E tinha E tinha um monte Abaixo Aí acaba Limpando Mais o rio E minha mãe Está ali Ela está Lavando os trenzinhos Ela veio aqui Para lavar o trem E pegar um pouco De água Também Pessoal Vocês não tem noção Do quanto Essa água Ela está gelada Já são exatamente Umas nove E pouco Da manhã Nesse horário A água Está muito gelada Já E olha O tanto De pedrinha Que tem No fundo Tem umas pedrinhas Bem bonitinhas E aqui O fundo Do rio É cheio De vários Formatos De tipos De pedras Diferentes Assim Que você consegue Encontrar Uma variedade De cor Diferente Mas Nesse horário A água Já está gelada Aí está Enchendo As garrafas D'água Gente Ainda tem Algumas garrafas Ainda Para encher Também Assim Fica melhor Para encher As garrafas Ajudando A mamãe Para terminar De encher As garrafas Que estão faltando Olha pessoal Andando aqui Na beira A gente Acabou Alistando Essas pegadinhas Aqui na lama Que fica Quando o rio Abaixa Aí é uma pegadinha De um animal Não sei Que animal É esse Pode ser Cachorro Eu não sei Geralmente Pelo visto Ele está Vindo daqui Do rio E subindo Para cima Naquela direção Ali É uma pegadinha Sei lá De um felino Um pouco Menor Talvez um gato Porque a pata Ela é um pouco Pequena E parece que Ele meio que pisou Por cima Da outra pegada Então geralmente Quem anda assim É gato Eu não sei Se isso daqui É um tipo De felino Menor Tipo de gato Ou até Quem sabe Onça Sei lá Não sei Se for Essas bandas Aqui Onça Deve Devo frequentar Olha pessoal Já essa pegada Aqui Ela é um pouco Diferente Parece Pegada De capivara Você vê Que ele tem Duas fendinhas Aqui Que separa No meio E ela Veio do rio Subindo Para cima E segue Aqui Aqui já foi Um pouquinho Mais funda As pegadas Então Vocês podem ver Que alguns tipos De animais Nativos Da região Eles costumam Frequentar No período Da noite Aqui geralmente Porque isso aqui Foi no período Da noite Costumam frequentar Aqui o rio E são Várias pegadas Aqui Essa daqui Já é um pouco Maior Eu não sei Que tipo De bicho É esse daqui Mas parece Ser um pouco Maior Então pessoal Meu pai Estava falando Que isso daqui Pode ser Pegada de Veado Eu não sei Quem conhece Deixa nos comentários Se já viu Esse tipo De pegada Aqui Você vê que ele tem Uma fendinha Não sei se dá Para ver Olha aí Esse é viado Está vendo Ele subiu Aqui Esse é viado As fendinhas E ele veio daqui Então quer dizer Que ele deve ter Descido Para beber A água E subiu Para cá De novo Essa fendinha Aqui é viado Tranquilo Isso que fica Perto das casas Aqui A capivara É grande A capivara E aquele Ali É parecendo Um gato Esse outro Aqui Não sei Se é cachorro Não sei Mas subiu Por ali Geralmente Cachorro Não sobe Por aqui Ele sobe Pelos carreirinhos E aqui Ele subiu Para o rumo Do mato Assim E é bem Pequeno É menor Do cachorro A pata Ela é maior Pois é E se eu Prestei atenção Ele pisa Na outra pata Da frente Por cima Da outra pata Geralmente Gato Tem um Assim Pisando Por cima Da pata Da primeira pata É Exatamente Feliz Olha pessoal O tanto de minhoca Que meu pai achou Bem aqui na beira Isso aqui é bom Para adubar a terra E nós vamos utilizar Também na fossa biológica É Tem muita utilidade Tem muita utilidade Minha mãe achou Uma taba ali Gente É bom Para também Para reaproveitar Para fazer alguma coisa Lá na chácara Provada pela água É Estava dentro da água E geralmente Que desce muito Desce muito Muito pedaço de pau Na correnteza Mas essas minhocas Aqui que estava falando É bom para usar Em canteiro Para usar em diversos projetos Na chácara também Ela faz uma aração natural E solta o humus Exatamente É um dos melhores adubos Que tem para a planta Olha gente Mais surpresa aqui Olhando As pegadinhas Aquelas outras Que eu estava mostrando Para vocês Seguindo aqui Nessa outra beira Que a gente encontrou Essa outra pegada De guaxinim Aqui Eu acho que é de guaxinim Tem várias pegadinhas Aqui diferentes E vários tipos de animal Eu acho que Colocando uma câmera Aqui posicionada À noite Daquelas Noturnas Acho que deve Registrar bastante Animalzinho Aqui passando Durante a noite Mas essa aqui É pegada Ou de guaxinim Ou de algum animal Com unhas grandes Porque você vê Que as unhas Desse daqui Desse animal É um pouco maior Não sei qual Que é a diferença Coloca aí nos comentários O que você acha De que bicho é esse aqui Segue a pegada Mais na frente dele Olha aqui gente Eu mostrei para vocês A pegada ali De viado ali atrás Isso aqui possivelmente Deve ser É As fezes do viado Que ele passou Que ontem à noite Na beira do rio Então aquelas pegadas ali Ele veio nessa direção aqui E deixou os rastros dele Tanto que Tem uma pegadinha aqui Que é a mesma pegada Ali atrás Então quer dizer Que aqui À noite Possivelmente Deve frequentar Bastante animal Inclusive esse viado Que deve vir para beber Para tomar água à noite Olha aqui pessoal Um jeito novo De fazer as placas Aqui Bem mais prático Bem mais rápido O Fernando O Fernando agora está aplicando Na placa aqui Gente Essa forma aqui A gente coloca o isopor No chão Porque no começo Não sei se vocês vão ver No vídeo Aí que eu Anteriormente Bem no comecinho Aqui A gente estava aplicando Direto No isopor Que estava Em pé Já encaixado Só que agora A gente Agora que a gente Veio ter Essa ideia De colocar o isopor No chão E fazer Aplicar o cimento No isopor Direto no chão Porque fica mais Prático E mais rápido E olha Quão rápido Fica Dessa forma Uma coisa Que a gente Estava demorando Uma hora Ou mais Para poder Preencher Ele em pé Aqui Assim Desse jeito Dessa forma Aqui está sendo Em questão de segundos Praticamente Em questão de Em questão de minutos Acho que O Fernando Está aplicando Muito rápido E aí Depois é só Deixar secar E Depois é só Encaixar Lá na No banheiro Né Que a partir De encaixar Né Depois de seco Ele vai ficar Um pouquinho Mais pesado Pode ser que A gente vai ver Ainda né Como é que vai fazer Mas dessa forma Aqui agiliza Muito o processo Não tem muita Enrolação não E agiliza Nossa vida É Uma dica Para quem Está começando Porque a gente Também não tinha Muita experiência A gente foi adquirindo Com o tempo E Viemos ter Essa ideia Aqui agora Gente Depois De muito tempo Foi falha Nossa mesmo Deveria ter Desde o começo Ter tido Essa ideia Aqui Mas a gente Não sabe Tá ficando Top Deixa secar E agora Pessoal A gente está Fazendo aqui Uma casinha Agora Fernando Começou a fazer Essa casinha Aqui Para a cozinha Ele fez Aquele fogão Ali que eu mostrei No vídeo Uns vídeos Atrás Que ficou Bem bonitinho Com barro De cupim E tudo E agora Está fazendo A cobertura Dessa cozinha Para o fogão E aí Vamos utilizar Essas palhas Aqui Que a gente Foi buscar Ali E está fazendo A armação Para colocar As palhas Para cima E vai fazer A amarração Das palhas Em cima Ali Está ficando Bonitinho Um jeito Simples De fazer As coisas Uma coberturazinha Simples Bem humilde Mesmo Mas Não deixa De ser Bonitinho E bem feito Também Tem a sua Elegância Como diz Coisa do interior Mesmo Coisa do interior A gente Segue improvisando Daquele jeito Com Com que tem Mas está Ficando bonito A gente Já está No finalzinho Da tarde O sol Acolá Já está Cipondo Já Diz Ah Um Des painted Um 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 O que é isso? 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 O que é isso?